Salve, salve família Supervale! Você acha que isso é uma procissão? Não, 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 não! É a família da contemplada do terceiro prêmio dessa semana que passou. É a Maria Francisca, aqui de Abre Campo. E nós estamos indo agora à casa dela. Olha que linda a procissão! Vem com a gente, família! Família, essa é a nossa contemplada Maria Francisca, aqui de Abre Campo. Nós chegamos à casa dela e você vai conhecer essa história agora direitinho. Atualmente você está morando aqui? Não, não estou morando não, porque está caindo o telhado, né? Você está morando aonde? Estou morando na casa do meu sogro ali na frente. E agora que chegou esse dinheirinho, que você vai reformar a sua casa e contar toda essa história da sua família, qual é a sua sensação? O que você está achando de tudo isso? Então, muita felicidade mesmo. Uma emoção enorme. Aqui é onde o Super Vale vai ajudar a Dona Maria Francisca a construir, a reformar esse lugar tão gostoso que conta tanta história da família. Bom, agora com esse dinheirinho, com a família, chegou na hora certa, vai dar para resolver o problema da casa aí, não vai? É, vai dar sim, vai. Pode comprar que vale a pena. Ela merece! Ela merece! Dani, do Bar da Dani, a responsável por essa linda história que você acabou de assistir, vendeu o título premiado para a sogra? Para a sogra. É o primeiro prêmio que você vende aqui no Bar da Dani, Dani? O terceiro. Então, chama o pessoal de Abricampo para comprar com você. Vamos lá, pessoal, comprar, trazer mais prêmios para Abricampo. Vem que eu sou pé quente!